Rapaziada, eu tô aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês assistirem esse vídeo até o final, cara Esse vídeo eu gravei com o Beu, que é um amigo meu, que também tem canal, o canal dele tá aí na descrição E no final eu propus um desafio pro Beu que cês vão achar muito foda Então, cara, assiste esse vídeo até o final, que no final tem um desafio muito foda Que eu acho que cês vão gostar É isso aí, curte o vídeo Beu, nós vamos gravar um vídeo reagindo a esse maluco aqui, ó Gabriel Brainer, ele é o Alpha Supremo Ele é o cara que, tipo, a gente não pega a mulher Nós é os pré-Alpha E aí esse cara vai ensinar nós, entendeu Ah, caralho Já vou pegar aqui, ó, meu caderno Vou pegar aqui meu caderno já de anotação E minha caneta, que eu vou... é uma aula Esse vídeo aqui é uma aula pra galera que é que nem nós Que é fudido na vida, punheteiro safado Que quer deixar a vida da punheta pra comer mulher Ok, fazer flexão com a mulher gostosa em cima Nossa, primeiro que eu nem consegui fazer flexão Ela faz mais que eu Então, a mina que o cara pega é mais forte que nós Sipa, nós tomamos um pau pra essa mulher aí Beleza Não, da hora que o nariz do cara ali Não sei como que ela tá conseguindo respirar o mesmo ar que ele ali Nesse, pai, é isso que tá faltando pra pegar as mulheres A Napa? A Napa, velho E o Shape, né? Ah, o Shape, será? Não, acho que não Acho que a confiança que ele tem em si E o nariz Nossa, mas calma lá Que loirinha gostosa, pai Deixa eu até voltar aqui Eu fiquei olhando pros shorts deles Eu sou gay? Nossa, é verdade Tá um puta pacote ali, mano Que isso, né? E a pica dele sempre estralada Nossa Ah, mas não tem como, né? Olha a mulher como já tá Não, é A minha tá ficando, inclusive Não, mas olha Olha o pezinho Olha o pezinho Tá meio sujinho ali Mas eu limpo Ah, eu limpo com a boca Que nojo do caralho Nossa, mas a mãozão Encaixou gostoso ali na xereca da mina Galera, vocês querem deixar uma menina feliz? Eu vou ensinar agora o melhor manual possível, não dá? Chupar sorvete Deixa as meninas felizes Ok É o jeito que ele chupou É o jeitinho que ele chupou? Eu acho que é Eu vou ensinar agora o melhor manual possível, não dá? É tipo Ah O sorvete não é um sorvete Não, mas isso aí Tá parecendo uma pica do jeito que ele tá aí, ó Não parece que ele tá ensinando a mina a fazer um boquetão? Saber o que deixa uma mulher feliz, cara Isso aqui deixa a mina muito contente É limpar o cu dela Nossa, que mojo, velho Reparem agora nessa abordagem que eu fiz num bar Tava três mulheres e um cara E esse cara era um cantor que tava tocando ali E eu fiquei analisando e vi que ele não tinha nada pra oferecer pra elas Eu acabei chegando, falei que elas tinham uma energia boa Que tava me alegrando ali, eu percebi o sorriso delas e tal E fui ganhando espaço Eu cumprimentei todos na mesa E continuei a conversar Sempre puxando assunto alegre Nada relacionado a trabalho Ou coisas do tipo Relacionado a coisas chatas Reparem agora que eu já tô me sobrepondo sobre a mesa Ou seja Ganhei liberdade e dei conforto pra elas E cara Tu quer realmente ser um jogador E finalizar esse jogo? Sessa um link na bio E bora mudar esse jogo, velho Seja feliz Reparem agora Mano Ok, vamos lá O que que deve ter acontecido? O cara era cantor Ele mesmo falou O cara é cantor ali Esse cara cantor deve ter comido as três E antes disso Eles devem ter no carro ter ficado zoando ele Tipo aquele narigudo que foi lá na mesa Aí ó Vamos botar o shape, ô Bel Na moral, vamos botar o shape Eu tô num projeto, mano Tem que ter no projeto? Eu vou botar shape, mas Botar... Eu tô até gravando isso De emagrecer e quem sabe eu botar o shape, ó Caralho Belzeira Mano, sou maromba 2021 Eu só queria ter a confiança desse cara Só que coisa ruim que ele tá fazendo Mas ele tem uma confiança Que sobressai tudo Eu acho que é isso o segredo, mano Eu quero ter a autoestima De poder as minas falar isso aqui Muita areia pro meu caminhãozinho Mas eu não ligo de dar duas viagens É isso daí Falar Ninguindache Ter esse tipo de comentários Ah, Ninguindache eu recebo uns ainda Mas eu sempre acho que é meme Bel, mas imagina Você tá suavão em algum lugar Você vai mijar Tem um cara desse aí Se filmando no banheiro Eu acho que eu Pago um boquetão pra ele Não consigo parar de olhar os peitos dela pulando Olha como pula, Bel Tá maluco E a mina lembra um pouco a Esther Tigresa Parando pra pensar assim Porra, mano Não lembra? Não lembra? Nem que um pouquinho Agora fez o... Antes nem pensei nela Agora só fez o... Agora deu mais vontade ainda, né Aí não sabe nadar Isso, mano Isso é banheiro Camboriú É? É Aqui é a praia do lado aqui Não, mas na moral Se esse vídeo chegar no Gabriel Breyer Cara, saiba que eu sou seu fã Mano, vamos na praia junto Tu viado Vou ser shapeadão E eu com o meu shape emagrelão mesmo Suave, tá ligado? Olha lá, mano Eu conheço esse lugar Já fui nesse lugar aí Comprar droga Eu was running through the six Where my walls Oh, na moral, mano Vocês são daqui de perto Vocês são firmeza Bora dar um rolê junto Mas vocês tem muita cara De que transam com o outro Ah, acabou O vídeo dele Eu achando que o cara Era o coaching De pegar a mulher Não é porra nenhuma É só tipo um bombado Método social pro Foi isso que eu fiz pra conseguir Como conquistar a mulher Que você quiser É aqui, meu Achamos Agora achamos A loirinha aí, ó A loirinha aí, ó Olha aí, gente Olha aí, meu Beleza? Olha aí, cara Eu quero dar um pouquinho Depois Eu queria mostrar isso aqui Pra vocês hoje E aí, galera, beleza? Eu sou o Gabriel Brer E eu vou te mostrar agora Como você faz pra conquistar A mulher que você quer E ela ficar totalmente louca Por você E cara, talvez você nunca tenha Conquistado uma mulher Talvez você se acha feio Talvez você seja tímido E aí, Bel Você se acha feio? Você acha tímido? Ele tava me inscrevendo Vai, manda mais Então vai É pra nós É pra nós Eu vou te falar uma coisa Fica no vídeo Porque não importa Se você é feio Se você é tímido Ou se você não tem nem dinheiro Pra pagar uma casquinha Do McDonald's Porque o que eu vou te mostrar aqui É uma coisa De esses três simples passos Que vai fazer ela Querer ficar com você Então não importa quem você é Se você é tímido Ou nunca conversou Com uma mulher na vida Ou se você não tem dinheiro Porque esses três simples passos Soldado São extremamente poderosos Cara Tudo que ele tá falando aqui Dá a impressão muito Que ele vai levar A tipo assim Clorofórmio Né, Clorofórmio Uma van A silver tape É, uma van A silver tape Tá ligado Tipo Você não precisa de dinheiro Você pode ser tímido Pode ser feio Caralho O único método Que eu conheço desse jeito aí É tipo a força, mano Nossa, é científico, Bel É científico, mano O cara estudou, mano Meu Deus Caralho, mano O cara ainda é inteligente O cara é bombado Bonito e inteligente ainda Aí não dá Soldados Eu não sei por quanto tempo O YouTube vai permitir Esse vídeo no ar Por causa do valor extremo Que tem esse conteúdo Ah, claro O YouTube tá preocupado O YouTube tá preocupadaço A gente tem muita sorte De tá on ainda Exatamente É tipo Soldados Soldados O cara tá chamando de soldado É a guerra É a guerra Do tipo E agora Como é que eu vou iniciar a conversa com ela Como manter a conversa com ela E até convidar ela pra algo Aí eu pensei Será que ela vai me rejeitar? Como todo bom profissional da timidez Eu travei E não fiz nada outra vez Ficamos conversando somente pelo grupo Com mais três pessoas Eu trouxe ideias boas Pra nós fazermos o trabalho E acabou que por acaso do destino A gente acabou sendo amigo na escola Mas eu queria muito mais que uma amizade Eu queria ficar com ela Talvez até namorar com ela Eu guardei comigo esse desejo Muito tempo Eu tinha medo Que alguns dos meus colegas Soubessem E falassem pra ela Depois de muito tempo Sendo amigo dela Imaginando o dia Que ela percebesse Que eu gostava dela Sim Eu realmente achava que um dia Ela ia perceber que eu gostava dela E queria ficar comigo Mas Não foi bem isso que aconteceu Cansado de esperar Eu resolvi agir Era quase o final do ano E eu não sabia se eu ia encontrar ela Fora da escola Então eu resolvi me declarar E escrever um texto enorme pra ela No whatsapp Já que eu tinha o número dela Falando tudo Que eu sentia Ela visualizou Deu toda a minha declaração E cagou Falou então Tô ficando com seu amigo E aí na mesma semana Ela começou a ficar com um cara Que não tinha nada a ver com ela Na escola Como você sabe Que não tem nada a ver com ela Ah Você é o bravo Você define o que Você define o que combina com ela É Ele é o especialista De formador de casais Ele sabe que combina com a mina Não Eu combino Eu com essa napa gigantesca Que combino Mas quando eu ia conversar com a menina Eu não conseguia iniciar a conversa Ou manter a conversa com ela Sempre ficava aquele vazio Sem eu ter o que falar Novamente Não tive sucesso E continuava sendo rejeitado por elas E vou te falar De tanto que eu perdi as mulheres que eu queria Na qual muitas vezes Que eu perdia pra outros caras Acabei entrando em depressão E achando que eu era a pior pessoa do mundo Até que um dia eu estava lendo o livro do Napoleon Hill Chamado Quem Pensa Enriquece Onde um capítulo Diz que o autor Analisou o perfil De vários homens Bem sucedidos no mundo E descobriu Que existia um padrão De comportamento E mentalidade Entre esses homens Que faziam Eles terem sucesso Então o Napoleon Hill Pegou esse padrão Colocou na vida dele E começou a ter sucesso Em tudo que ele fazia Eu estou prestando Full atenção Eu estou focadaço aqui Eu estou focadaço Sairei da No final desse vídeo Sairemos Homens diferentes Não, já me sinto Eu sinto meu cérebro aumentando Minha massa cefálica Ela está crescendo Cara, tudo isso que eu estou mostrando aqui pra você Eu também ensinei pra alguns amigos meus E os resultados deles Foram até mais rápidos E melhores Dos que os meus Eles me agradecem por isso Até hoje Olha só como eles eram E olha como eles estão agora Fala aí rapaziada Beleza? Bom, vou contar Não, mas aí é foda Não, mas vamos lá Se deu certo Que esse moleque pra mim vai dar também Não é possível Era um cara tímido Não conseguia falar com mulher nenhuma Ficar com mulher nenhuma Não conseguia nada Até que o organizado da Social Pro me ajudou O Max e o Brea Desde então Eu me sinto bem Falando com mulheres Ficando com mulheres E você não está ficando com essas minas Você está pagando elas Isso aí é um puteiro Isso aí é um puteiro, mano É um puteiro na caruda Na cara de pau, velho Conversar, tirar foto com mulher Ah, tirar uma foto com uma mina na rua Da hora Pra caralho Foi por esse motivo Que eu decidi criar a Social Pro Que mostra exatamente Como conquistar No Social Pro Eu não conhecia o jeito que ele falou A Social Pro, bota Eu decidi criar a Social Pro A Social Pro Usando isso aqui Você vai conquistar a mulher Que você quiser E se sentir O cara mais foda do mundo Você vai acabar Com a rejeição de qualquer mulher Em três simples passos O método Smart Faz qualquer menina Imediatamente Querer sair com você Como fazer a menina Que você gosta Te responder Em cinco minutos Eu sei fazer isso Como? Como que faz? Manda seu vagabundo Ela te engana Pra você ter noção Tudo que eu vou te entregar De conhecimento Eu poderia muito bem Cobrar por isso R$397 E ainda estaria parado Por que, né? R$397 Tudo que você precisa fazer agora É clicar nesse botão amarelo Embaixo do vídeo Você vai clicar nesse botão, soldado Você vai ir pra nossa página De pagamento 100% segura Da Hotmart Tu vai... Ah! Ah! Mas tá explicado Tinha que ser da Hotmart, né? Tem mais Se tu não agir agora Tu pode perder a chance De ficar com a menina que você quer Você vai estar sempre... Ah! Para de brincar Com o meu psicológico É, ele sabe as palavras Que tem que falar, né? É, não Eu vou pegar a mina que eu quiser Vou pegar a mina dele Que louco, meu Na talaricagem, mano Eu vou comprar o curso Eu vou comprar o curso Eu não vou comprar agora Porque, infelizmente, tenho dívidas Ô Breir, você é daqui, velho Você é daqui, mano Eu sou de Itajaí, velho Você é de Balneário, aparentemente É do lado, viado Vamos gravar um vídeo junto, por favor Vai saber, né, meu Um dia não é pra dar um rolê Com esse maluco aí na balada Opa, na hora aí Quando eu colar pra ir A gente já marca o rolê junto Exatamente Ah, e essa loirinha aí Ela tem que estar de mão dada comigo Mas, rapaziada Foi isso Obrigado a todo mundo que assistiu Esse vídeo ficou longo pra caralho Mas espero que vocês tenham gostado Vocês sempre me pedem um vídeo longo Aqui está O vídeo longo Esse vídeo foi com o Bel Pra vocês que não sabem O canal do Bel vai estar na descrição aí Com quantos inscritos você falou Que vai pintar o cabelo, Bel? 10 mil Com 10 mil? Tá com quantos hoje? Quase 6 Ó, o canal do Bel tá com quase 6 Mas aí, não Não Raspar, Bel Na zero Mas raspar com 10 é muito pouco Eu ia raspar mais pra frente Não, na zero, Bel Na zero Na zero? Na zero Na zero? Mas 10 mil, cara 10 mil, na zero Depois você faz moicano Depois você faz um corte de Com uma pica na cabeça Mas é 10k Zero Demorou Em vídeo ou posso raspar? Raspa em live Tá bom Então é isso, rapaziada O canal do Bel vai estar aqui na descrição Ele tá com quase 6 mil inscritos Entra lá Se inscreve Que eu quero muito ver esse Noia careca em live, mano Então passa lá Vai ser o primeiro canal da descrição aqui O canal do Bel Joga Vocês vão lá Se inscreve Já assiste os vídeos lá O canal dele é da hora pra caralho E ajuda a nós a ver esse Noia careca Eu quero muito ver o Bel careca, mano Mas é isso aí, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu É nóis